E aí, galerinha do Nono Ano? Como é que vocês estão, gente? Meu Deus, antes de tudo isso parar, minha última aula foi com essa turminha maravilhosa, que eu tenho um certo carinho tão grande por vocês, né? Até os Emanueses, eu fiquei sabendo, gente, que os Emanueses perguntaram por mim, né? Perguntaram quando ia ter aula de Sociologia, que estão morrendo de saudade. Tenho certeza que sim, tá bom? Mas logo, logo isso tudo vai passar, Emanueses, e vamos estar juntos novamente, tá bom? Peço que vocês se cuidem, tá? Fiquem em casa, sigam as recomendações da OMS, tá bom? Nada de ir por acaso. Pronto, fiquem em casa, tá? Organize a rotina de estudo de vocês, porque estamos de volta, tá bom? Mesmo que seja à distância e um novo ensino, mas estamos de volta, tá? Então, na aula de Sociologia de hoje, vamos fazer uma breve revisão do último assunto que paramos, tá? Que é a sociedade humana e o objeto de estudo, tá? Quantas vezes vocês já se perguntaram o que se trata Sociologia, né? Qual é o objeto de estudo da Sociologia, para que serve a profissão de sociólogo, né? Como vocês sabem, eu sou formada em ciências sociais, né? E desde o sexto ano, você já estuda essa disciplina, tá bom? Mas são perguntas frequentes, feitas por diversas pessoas. Assim como vocês já fizeram essas perguntas há um dia desses. E no decorrer desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, primeiro eu quero começar lembrando sobre aquela história do menino selvagem de Ayrton. Lembram? De Averton. Perdão. De Averton, tá? Então, vamos começar nossa aula hoje falando um pouco sobre aquela história do menino selvagem de Ayrton. Lembram? Aquele caso que aconteceu na França, né? Do menino que se perdeu na floresta, quando ele tinha 12 anos, né? E ele passou cerca de 4 a 5 anos na floresta perdida. Ele começou a conviver com os selvagens, né? Com o passar do tempo, durante esses 5 anos, quando ele finalmente foi encontrado. Vocês lembram dessa historinha, né? Essa história realmente foi verídica. Aconteceu realmente essa história. Que quando ele foi encontrado, ele já não pronunciava nenhuma palavra. Ele não conseguia entender mais isso. Mas por que isso aconteceu? Vocês lembram? Lembram o que aconteceu com esse menino? Com o passar dos 5 anos que ele ficou na floresta? Ele acabou perdendo o seu convivência humano. Já que ele passou 5 anos afastado da socialização humana. Desse contexto da sociedade a qual fazemos parte. Então, com o passar desses 5 anos distante, ele acabou perdendo isso. Ele acabou perdendo suas características humanas. Como a fala, como se comportar de certa forma, como seus valores. Ele começou realmente a se comportar, né? A se ver como um animal selvagem. Tá? E esse caso, ele foi bastante estudado. Por psiquiatras, por sociólogos, né? E o que acabou, ele resultou nisso, né? Alguns afirmaram que, como com sequência disso, né? Dessa distância, ele foi privado da convivência social. Por isso, ele começou a se comportar como um animal, tá? Ele acabou, já que ele ficou, ele acabou retraindo um pouco, né? Ele era uma criança de 12 anos. Mas, com o passar dos 5 anos, que ele ficou distante do convívio social. Ele começou a adquirir outros tipos de comportamento, né? Já que a sua inteligência foi um pouco retraída. Já que ele não estava inserido num processo educacional. Né? Então, ele começou a se comportar como outra espécie. Tá? Que é tanto que eu vou deixar pra vocês uma sugestão de um filme, né? Que é a história do garoto selvagem. Que eu ia passar pra vocês, mas acabei não passando, né? De virar tudo isso, mas vou passar hoje. Como uma atividade pra vocês, tá? E também a gente tem outras histórias. Como aquela história do viver com o lobo, né? Mas o que eu quero que vocês entendam disso. É que, quando a gente está distante da sociedade. A gente realmente acaba começando a se comportar com outros atos. Que não são os atos sociais, tá? Como a gente tem o que? Ah, é por isso a importância das ciências sociais. Tá bom? Para que a gente entenda como é que ocorre esse processo de convivência. Como é que ocorre esse processo de relação, tá? Como acaba influenciando certos tipos de comportamentos, ok? Então, o comportamento humano é algo muito complexo. Onde cada indivíduo tem o que? Tem seu comportamento particular. Não é comum cada indivíduo? Assim como é comum existir comportamentos coletivos. Principalmente quando vivemos em grupos, né? Ou em alguns tipos de aldeias. A gente é comum se comportar como aquelas outras pessoas. A qual está o nosso redor. Isso é bastante comum, tá? Então, a gente tem como alguns características biológicas. Como o dormir, o comer, o andar, o caminhar, né? O respirar, né? São tipo o que? Organismo biológico. Assim como a gente tem também organismos sociológicos. Como seria isso? Esses organismos sociológicos seriam nossos contatos. Seriam nossos contatos, nosso processo de socialização. A partir do momento que eu vou para a escola estudar. Que vocês estão com saudades. A partir do momento que eu estou inserido no mercado de trabalho. Tudo isso influencia no meu ser sociológico. Tá bom? Já que são tudo baseado através da sociedade. A partir do processo de socialização. Porque tudo isso que eu citei aqui. São coisas que estamos inseridos no contexto da sociedade. Tá? Então, por que é importante a gente compreender a sociedade? Na qual vivemos, né? É muito importante. Como vocês perceberam. As ciências sociais, elas caracterizam um estudo sistemático, né? Onde ela analisa o comportamento individual. Até o seu comportamento coletivo. Tá? Isso é muito comum. E as ciências sociais, ela vai além. Ela tem que entender essa relação social entre seus indivíduos. Então, podemos dizer que o seu objetivo seria ampliar o máximo o nosso conhecimento individual. E o nosso conhecimento também sociológico, tá? Como a gente já viu, as ciências sociais também, elas se dividem. Essas se dividem em quatro tipos de disciplinas, tá? Como a sociologia, como a economia, como a política, como a antropologia, tá? São disciplinas que acabam influenciando, acabam dividindo as ciências sociais, tá? Mas a sociologia é uma disciplina nova, que ela foi surgindo, ganhando forma no século XVIII, né? Com a revolução industrial, que foi o seu principal fator social, que contribuiu para o seu surgimento, tá? Mas a sociologia marcou uma certa longa, né? Ela teve uma certa longa marcha para se consolidar, tá? Durante a Idade Média, até o final, mais ou menos, do século XV, todas as explicações humanas eram dadas através da religião e da filosofia. Como vocês já aprenderam, a filosofia é uma ciência muito antiga, né? Ela já existia bem antes de Cristo, tá? Então, até o século XV, a gente tem o quê? Todas as explicações eram dadas através da religião, tá? Até então, até o século XV, a ciência, ela era um pouco excluída. Ela era um pouco acreditada, quer dizer, perdão, viu? Então, vamos supor que a gente está vivendo essa pandemia, tá? Que o conflito ocorreu na época, ocorreu a peste negra. Mas, vamos supor que está acontecendo essa pandemia do Covid, do Covid-19, durante aquele período do século XV. Então, qualquer explicação para essa pandemia, para essa doença, era a religião que ia nos dar, tá? A gente não tinha esse avanço científico, tá? A medicina era uma coisa ultrapassada. Para vocês terem noção, que vocês já estudaram também em História, sobre a Reforma Protestante, sobre o Renascimento, sobre o Iluminismo, né? Que foram algumas situações que também contribuíram para o surgimento da Sociologia, né? Como para vocês terem noção, tudo, só quem praticava a ciência, que naquele período, né? Era considerado bruxos, era considerado de práticas de bruxarias, né? Que, inclusive, vários livros foram queimados na famosa Santa Inquisição, né? Essa Santa Inquisição foi o quê? Ela foi alimentada pela igreja. Até então, a gente tinha a igreja católica, né? A igreja católica que controlava tudo isso, controlava todo o tipo de explicação. Mas, já no final do século XV, para o início do século XVI, a gente já tem aí a Reforma Protestante. Onde a igreja católica, ela perdeu um pouco de suas forças, tá? Graças a Martinho Lutero, né? Que marcou essa divisão na nossa religião, tá? Então, com o passar do tempo, foi-se visto que era necessário, realmente, uma ciência que explicasse sobre a sociedade. E tirasse um pouco, desmembrasse um pouco daquela concentração de poder da religião. E da filosofia também. Então, era necessário a sociologia, para que ela pudesse analisar e compreender o indivíduo e a sua sociedade. Tá bom? Então, tá difícil? Foi bom relembrar um pouco isso? Sobre o surgimento de tudo isso? Sobre a história do Menino Selvagem? Não foi bom? E deu pra matar um pouquinho a saudade. Eu acredito que matamos um pouquinho a saudade. Os Emanuais, acho que estão felizes de ver esse rostinho. Mas, enfim. Como exercício pra vocês, né? Pra que a gente possa fixar, como eu falei já. Vou deixar o link. Pra que vocês possam assistir o filme do Garoto Selvagem, tá? E eu vou querer ser uma devolutiva dele, tá? Vocês vão me fazer um resumo e me enviar, tá bom? E também vamos discutir no grupo, tá? Eu já estou inserida num grupo de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês falem no grupo, tá? Me chame lá. Pode chamar aí, Gil. Vem aqui, Gil. Me explica isso aqui. Ou quando assistir o filme. Quando vocês estiverem assistindo um filme post, em marcas redes sociais, Juvera Cruz. Assim como se quiser me marcar também, fiquem à vontade. Eu dando aqui meu arroba. Vai brincar deles à parte, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tenha sido uma breve explanação da importância da sociologia. Do como a sociologia é importante pra que a gente entenda essa convivência humana, tá? E que analise melhor a nossa sociedade, tá? Então, um beijo. Até a próxima aula. Fique bem. Fique em casa, tá? E por enquanto, será só um abraço virtual pra vocês, tá? Tchau, meus amores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho